Vai rolar a bola na fase de grupos e aqui você não perde nada. Fala aí, Caio Ribeiro. Fala, Tiagão. Olha, ninguém quer perder pontos hoje. Eu imagino dois times brigando pela vitória desde o começo. Confira agora a escalação da equipe anfitriã. Hoje não vai ter muita invenção. Você está vendo aí a formação. É um 4-4-2 convencional. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. E a gente está vendo aí a formação tática da equipe. É um 4-4-2 um pouco mais defensivo, com o meio de campo mais recuado. Bola rolando. Começa o jogo. Park. Wellington. Disputo intensa pela bola. Fábio. Bola na área. E ele jogou a bola para o Mato. Vamos ficar de olho nesse ataque. Olha a bola na área. A zaga quebrou o galho do goleiro agora, hein? É escanteio. Pode levar perigo. E vai cair o mundo aqui no estádio, Caio. Vamos torcer para ninguém ter que trocar as chuteiras por galochas, que a coisa está feia. Aí só se o gramado fosse muito ruim, viu, Thiagão? O que não é o caso. Aparece bem o goleirão. Aparece bem o goleirão. Fabinho. Kaká Foi firme e ficou com a bola O time ganha um lateral por ali Perderam a bola Prost Bate Devolveu rapidinho A bola sai em arremesso lateral Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Seara Wellington Mark Fabinho Mark Fabinho Eles tocam a bola Esperam o melhor momento para dar o bote Tem companheiro chegando É melhor soltar essa bola Saiu, saiu Lateral marcado Saiu o cruzamento Afastou e a defesa pode respirar Bola pela linha de fundo Escanteio E ele manda o perigo embora Escanteio de novo Park Lá vem o cruzamento Park Uma ponte monumental do goleiro para defender Kaká Olha o cruzamento Fim de primeiro tempo E nem um gol por enquanto Caio Ribeiro Um primeiro tempo que praticamente não aconteceu Jogo horrível até aqui Tiago Só pode ficar melhor no segundo tempo Alguém precisa sair da mesmice E nem um gol por enquanto Lá vem o cruzamento! Parque! Uma ponte monumental! E o jogo começa de novo! Etapa final! Fabinho! Tocou de volta! Kaká! Parque! Vai para o gol! Bola bloqueada no meio do caminho! Lateral no campo de ataque! Fabinho! Parque! Vem Chuveirinho na área! O técnico já conversa ali com alguém! O time visitante vai mexer! Xandão! A bola vai indo de pé em pé! Já não está mais sozinho! Solta essa bola, rapaz! E eles perdem a bola! Cross! Wellington! Dividida limpa! Roubou a bola! Ninguém chega! Mandou para o gol! Defendeu! O árbitro deu o escanteio! Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance para amarelo mesmo! Foi sim, Thiago! O árbitro acertou dando a vantagem na hora da falta! Ninguém pode reclamar de absolutamente nada! Tem sangue novo no time! Tem sangue novo no time! Fabinho! Fabinho! O sereneiro não pode reclamar! Isso é forçado! O gol民 é mais sozinho! V见 a cerida doapa! E o gol民 é mais sozinho! O golmag pelo piloto do inimigo do Chelsea! Cruzou de qualquer jeito, se livrou da bola. A defesa agradece. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Daí dá para cruzar, hein? Olha a bola na área. Defesa cortou do jeito que deu. Que lindo, foi de calcanha. Fabinho, gol, gol, gol! E o favoritismo anunciado vai se confirmando. Caio Ribeiro, que pressão! O time mais forte soube se impor e estava criando as melhores chances. Cedo ou tarde, esse gol ia sair. Ver gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. O treinador coloca um jogador descansado na equipe para segurar a vantagem. Demorou, mas o gol finalmente saiu. Próxima bola fora, vai mexer no time, o técnico da casa. Foi para o gol! No poste! Bom carrinho para recuperar a bola. Vamos ver como a arbitragem lida com essa falta. O técnico mexe no time, lógico que não está satisfeito com o resultado. Vamos ver como a arbitragem lida com a arbitragem. Vamos ver como a arbitragem de para superar o aniversário. Vamos ver como a arbitragem deंaga a потребidade de seguramente no female combate a好anta. Vamos ver como a trenera que está se transformando. Vamos ver como a offline combate la técnica. Vamos ver como se está tra arence e canto com o anak. Vamos ver como a aniversário como ad tractorçãomente no juvenils. Vamos ver como a立anja de do demais了. Vamos ver como um mês. Vamos ver como a finale. E vamos ver como alguma coisa que está nas fiticas. Temos mais um escanteio a ser cobrado. O gol vai decidindo o vencedor por enquanto. Olha a repetição aí na tela. Um gol de chute colocado. Tiago, como você me ensinou a fazer no FIFA. A bola entrou lá no canto esquerdo. Nossa equipe de scout mostra os números dos escanteios para vocês. Olha a bola na área. Cruzamento bloqueado. E vem chuveirinho na área de novo. Outro escanteio. Aquela bola não entrou por muito pouco. E a gente vai ver o replay. E deu para ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Direto para o gol. Não deu para o goleirão. Gol! Esse gol parecia só questão de tempo. Caiu e saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Tiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. O time tem mais volume. E o arremesso cobrado rapidamente. Ele está tentando pegar a defesa desprevenida. Quatro minutos de acréscimo vem por aí. Kaká. Xandão. Apito o árbitro. Fim de jogo. Jogou bem hoje, né, Caio? O que você achou? Jogou muito, Tiagão. Jogou bem hoje, né, Caio? Jogou bem hoje, né, Caio? Jogou bem hoje. Jogou bem hoje. Jogou bem hoje. Obrigado.